Aqui no Circuito das Cavalhadas 2023, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, Prefeito de Palmeiras de Goiás, Vando Vitor, trazendo as Cavalhadas de Palmeiras também, que fazem parte do Circuito. Tudo bem, Prefeito? Expectativa para essa festa? Lançamento hoje com o Governador Ronaldo Caiado. Verdade, cumprimentar todos os Geoem Foco, cumprimentar aqui a nossa Superintendente de Cultura de Palmeiras, Sinamar Gomes. Mas, Marcos, as Cavalhadas de Palmeiras têm 100 anos, uma festa grandiosíssima. Há um envolvimento muito grande da sociedade palmeirense, os hotéis todos lotados, a cultura sendo cada vez mais renovada e as Cavalhadas de Palmeiras de Goiás este ano com grande inovação. Esperamos contar com todos vocês dia 9, 10 e 11 e hoje estamos aqui juntamente com o Circuito das Cavalhadas. São vários prefeitos, né? O Governador Ronaldo Caiado tem estendido as mãos para a cultura goiana, principalmente as Cavalhadas. Então, está aí Palmeiras dando esse pontapé inicial, que é a festa que começa primeiro. Estaremos presentes em todas as Cavalhadas aí no Estado de Goiás. Muito obrigado, Prefeito. Obrigado a você, Marcos. Deixa eu dar um oi aqui para a Sinamar também, que é a Superintendente. Tudo bem? E a sua expectativa? A expectativa é bom dia, primeiramente, né? É a melhor possível. Para que possamos fazer uma festa bonita, precisamos de união. E estamos aqui representando a cidade de Palmeiras. Nossa, muito obrigada a todos. É isso aí. O Prefeito Wando Vitor de Palmeiras, a Superintendente de Cultura Sinamar, direto aqui do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, lançamento do Circuito das Cavalhadas 2023. Daqui a pouco eu volto com a cobertura total desse evento aqui no Palácio das Esmeraldas. Apoio das Esmeraldas